Ei pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês qual é a frequência certa pra se postar vídeos no YouTube. A verdade é que não existe uma frequência certa que vai te levar ao sucesso. A melhor frequência é aquela que você vai conseguir manter. Uma das coisas mais importantes no YouTube é você manter a constância. Ou seja, é você manter pelo menos um dia da semana e um horário fixo pra você postar os seus vídeos. Não é importante apenas para o YouTube que vai entender que você tá levando a plataforma a sério. Mas também é muito importante pros inscritos do seu canal. Ter uma frequência de postagem é muito importante pros seus inscritos se manterem fiéis. E assim também fazer eles criarem o hábito de assistir os vídeos assim que saírem. Pra você conseguir entender qual é a frequência certa pra você postar os seus vídeos, você precisa primeiro entender o seu processo. Então você vê quanto tempo você demora pra gravar um vídeo, pra editar, quanto tempo você demora pra fazer um roteiro ali, fazer a capa do vídeo, subir o vídeo pro YouTube. A partir disso você consegue medir quantas vezes mais ou menos você precisa postar na semana. E qual o horário exato que você consegue manter ali. Então pessoal, a frequência certa pra você conseguir ter sucesso no YouTube é a frequência que você vai conseguir manter isso. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no meu canal, compartilhar nas redes sociais e até a próxima. Amanda que fez! Tchau! Tchau!